Para falar daquela história absurda que aconteceu em Marialva, vamos saber se o menininho de dois anos que foi agredido pelo padrasto, continua internado no HU. A repórter Nadia Lopes relembra o caso pra gente. O menino de dois anos chegou ao pronto atendimento de Marialva acompanhado pela mãe e padrasto às quatro e meia da madrugada. A equipe médica logo constatou que a criança foi agredida. Ela apresentou uma sequência de vômitos e também marcas de sapatos nas nádrigas. Em razão desses fatos, nós acionamos o SAMU, que encaminhou daí pra Maringá pra um serviço especializado. Giovanni Donizete Barbosa foi acusado pela companheira de usar um martelo contra ela. A mulher passou a ser agredida, então foram episódios em que em uma das agressões ocorrida na semana retrasada, ela foi agredida com martela, recebeu marteladas. Ele te agrede há quanto tempo? Faz uma semana só, não me agrediu. Por quais motivos? Ele é ciumento? Bastante. Ele bateu com o que nele? Chinelo, chinelada, varado, tapa na cabeça. E chute também na rua, você dizia? E o martelo? O martelo, ele bateu em mim. O rapaz de 19 anos ainda teria dado uma super dosagem de calmante ao enteado. Peguei ela falando no telefone lá, ó. Aí eu fui falar com ela, ela veio com fresco do meu lado, aí eu dei um tapa nela. E a criança, por que você teria dado remédio para a criança? Não, o remédio ele toma, não foi o que eu dei, é o remédio que ele toma mesmo. Pode ir lá olhar na receita lá no fundo. Mas você teria dado uma super dosagem para o... A dosagem dele, pode olhar lá na receita lá, ó. Segundo informações do Conselho Tutelar de Marialva, a outra filha de 7 anos já está com o pai que mora em Arapongas. Os filhos devem ficar com ele até que a mãe apresente condições melhores para cuidar das crianças. O menino de 2 anos segue internado no hospital universitário. Foram realizados exames e ele não teve complicações de saúde.